Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Fala aí caralho, tamo de volta nessa porra, para narrar mais um jogo do Interzão da Massa diretamente do Santiago Beira Rio, jogo válido pelo galchão da massa, onde demos uma surra de tipo mole no poder esportivo. Então vamos lá porque senão acaba a pandemia, e eu vou tá aqui narrando os gols ainda, e não deu nem tempo de xingar o Zé Delivery no Twitter, que ele mesmo, sim, Zé Gabriel vulgo delivery, abre o placar no Beira Rio, é meus amigos, o mundo já não é mais o mesmo, e que cruzamento do Rodilinho do Erem, seu Elosmar deve estar orgulhoso do seu menino. Eles crescem tão rápido, 1 a 0 com menos de 5 minutos com gol de Zé Gabriel, não sei se fico triste ou feliz, então a bola é cruzada, sobra pro Patrick que finaliza, mas vai pra fora, meu Deus Lessandro do céu Pantera, o que está acontecendo, me ajude a te ajudar, vai ou não vai, cadê o Pantera Negra cabeça de sonho de valsa que jantava todo mundo e fazia os gols, não sei quem é você mas devolva nosso Pantera, pra já. E então em mais um cruzamento do filho de Elosmar, Pedro Henrique quase aumenta o placar no Beira Rio, o inteiro apertando, mais que calça de cantor sertanejo, então Zlatan Urimovetti lança para o Leão Nona Show, e de canhota, faz um golaço, os casque pariu, que patada do nosso Leão, desculpa pelo trocadilho, o filho do Camilo estava, mais sumido que gremista quando perde, e voltou contudo fazendo gol, e que gol em meus amigos, não sei o que estão, dando para esses jogadores, Mas continue assim, deve ser suco Del Valle, e então numa bela troca de passes, Palacios acha o Rodinei, que é derrubado dentro da área, pênalti, isso que dá encostar no homem de um milhão de reais, e quem vai pra cobrança? Ele mesmo, Zlatan Urimovetti, que no cantinho aumenta o placar, 3 a 0, fora os ameaços, goleia e goleia, que interesse meus amigos, está todo mundo on fire hoje, e tivemos gol do Yuri Alberto, não era contra o São Paulo, mas o guri deixou dele, se o nome do Pxime fosse São Esportivo, ele faria mais dois, pegue seu suco, se ajeite, que a bola rolou pro segundo tempo, e numa falta, Rodilindo novamente cruza, Só que dessa vez quem tá lá é ele, Rodrigo Odi, o homem da lancha, sobe mais alto que o dólar para cabecear pro fundo das redes, deixando o Esportivo de 4, e que cruzamento do Rodinei meus cupincha, cruzando mais que cachorro de rua, uma assistência perfeita pro menino de ouro, se redimir e aumentar o placar no Santiago Beira Rio, e então, Rodrigo Feoso, deu um passe lindoso, pro Rodilindo, que só tirou do goleiro e aumentou o placar, meus amigos, O que acabou de acontecer aqui, foi o Apocalipse, ou foi o Rodrigo Lindoso, dando uma fodástica assistência, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito, e com um gol do Rodinei pra fechar o caixão dos caras, o maluco é outro nível, Muito obrigado seu Elosmar por gerar esse homem que hoje mostrou porque vale mais que duas Porsche, um pênalti sofrido, duas assistências e um gol, main off de match pro Rodilindo, o craque do jogo, o craque do meu coração, Vendo imagem do goleiro do Inter fazendo defesa no jogo contra o esportivo, interessados chamar no privado, Rodrigo Lindoso cobrando falta, é igual seu amigo na balada, tá lá só pra passar vergonha Antes de finalizar, queria deixar um salve para os membros mais mil grau desse Brasilzão, um salve Márcio Maia, um salve Felipe Guaragui, salve o Eriton Ribeiro Borges, salvezão LM, e um salve pra Nathiele Poloniato, obrigado gurizada, tamo juntasso, mas é isso aí rapaziada, um massacre hoje no Beira Rio, agora é vencer na Libertadores, se não já sabe né, partiu comprar isqueiros de álcool, deixe o like, tamo junto, fui pau no cu do Grêmio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho